Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, espero que vocês estejam bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou trazendo um novo quadro, que é o Dose Diária, que serão algumas reflexões, insights, dicas para aprimoramento espiritual e também pessoal na nossa vida diária. Então, se você é novo por aqui, eu peço para que você venha se inscrever neste canal, de forma semanal, postando os conteúdos aqui, que vai edificar totalmente a sua fé. Porque tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem da Palavra de Deus, nos traz ensinamento e edificação. Na Dose Diária de hoje, eu quero falar sobre disciplina. O que é a disciplina? Disciplina é simplesmente você fazer aquilo que precisa ser feito, independente do seu estado emocional, independente da forma que você está, independente do que estiver acontecendo, você vai fazer o que precisa ser feito, porque você não depende das circunstâncias, você não depende de sentimentos para fazer o que precisa ser feito. Alguém que trabalha de segunda a sexta-feira tem que se levantar todos os dias pela manhã para ir ao trabalho. Tem dias em que esta pessoa se levanta cansada. Eu estou cansado hoje. Não quero ir trabalhar. Independente de querer ou não, esta pessoa vai, porque ela sabe que se ela faltar, ela não vai receber no final do mês, ou vai ter um desfalque, vai receber ali uma advertência, e vai perder o dia que ela não trabalhou. Então, as pessoas são disciplinadas para trabalhar, para fazer as coisas mais importantes, seja no trabalho, seja nos relacionamentos pessoais, mas muitas das vezes na nossa vida espiritual somos indisciplinados. A gente só ora quando temos vontade de orar. nós só nos colocamos na leitura da palavra, quando temos aquela motivação. Na dose diária de hoje, eu quero trazer esta reflexão para nós. Não vamos depender de motivação para fazer alguma coisa para Deus. Não dependa da motivação para fazer coisa alguma. Uma, tenha disciplina, faça-se em vontade, levante-se e vá fazer, mesmo que não esteja se sentindo muito bem, ou se você recebeu uma notícia que te desmotivou, que te deixou triste, mesmo assim, vá e faça. Para construirmos coisas grandes na nossa vida, é necessário ter disciplina, porque aqueles que não têm disciplina não constroem nada grande. Todos aqueles que já fizeram coisas extraordinárias nessa terra, não apenas na Bíblia Sagrada, mas no meio circular, são pessoas que têm algo em comum. Sabe o que é? É a disciplina. Então tenha disciplina nos seus estudos, tenha disciplina no seu trabalho e principalmente tenha disciplina na sua vida espiritual. Não é para você orar quando você tem vontade. Levantou de manhã, bate a sua meta de oração. Não sei, estabeleça um tempo, 30 minutos por dia, faça isso, ore 30 minutos por dia, durante toda a semana, querendo ou não, se sentindo bem ou não. você vai ver que a sua vida espiritual vai ter uma alavancagem muito grande. E isso em qualquer área da sua vida. Seja alguém que tem disciplina. E não negligencie. Não procrastine. Não deixe para depois. Tenha disciplina e faça. Tudo aquilo que você disse que ia fazer no seu dia, faça. Conclua. Seja alguém disciplinado. E você vai viver uma vida extraordinária nesta terra. Essa foi a dose diária de hoje. Disciplina. Eu te aguardo no próximo vídeo. Que Deus venha te abençoar. Então,